Música Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, dois inimigos da santidade. Continuando as reflexões já iniciadas na semana passada sobre a carta do Papa sobre o chamado a santidade, nesse dia vamos refletir sobre dois inimigos da santidade que o Papa apresenta lá de maneira muito clara, quando ele fala de duas falsificações do ideal cristão de santidade. Tratam-se do gnosticismo e do pelagianismo, já conhecidos na história da igreja. Esses nomes, talvez difíceis para a maioria das pessoas, não interessa tanto as palavras, mas o que elas significam, o conteúdo que elas traduzem. E na história da igreja já foram amplamente refletidas e aprofundadas. Mas elas continuam muito atuais, expressam algo de errado que devemos nos precaver e discernir em nosso caminho espiritual. O primeiro, o assim chamado gnosticismo, desde lá no início do cristianismo presente, põe o assento na quantidade de conhecimentos que se possa acumular sobre a fé, ao invés da vida movida pela caridade. Conhecimento ao invés da caridade. Transforma a fé e a vida em abstrações teóricas, fechada naquilo que a própria razão consegue nos trazer. E não se preocupando com a nossa fé que deve se tornar concreta no dia a dia, na história, no mundo. E por isso, como diz o Papa Francisco, incapaz de tocar a carne sofridora de Cristo nos outros. Acaba tirando o chão do mistério e fica com um Deus sem Cristo. Um Cristo sem igreja, uma igreja sem povo. Quer que tudo seja explicado, que tudo seja seguro, através de uma lógica racional e fria. E assim acaba dominando o mistério da fé e a transcendência de Deus. Qual é a consequência? A consequência é que, com frequência, verifica-se uma perigosa confusão. Julgar que, por sabermos algo, ou podermos explicá-lo com uma certa lógica, nós já somos santos, perfeitos, melhores do que a massa ignorante. Dito de outra maneira, o esforço de conhecer e aprofundar a fé que nós professamos é muito bom, precisamos. Mas ele não é o critério da santidade de alguém. Podemos conhecer toda a Sagrada Escritura, aprofundar a teologia, porém, não ter fé e não operar na caridade a partir de Deus, que este é o critério da santidade. O outro modo errôneo é aquele que mede a santidade para o nosso esforço pessoal, que confia unicamente em si mesmo, e que se sente, então, vencedor e melhor do que os demais, por ser um observador fiel de todos os mandamentos. Na verdade, pode correr o risco de desprezar a graça de Deus e de pensar em operar uma quase que auto-salvação pelo seu próprio esforço, apresentando-se, portanto, diante de Deus, quase que com direitos adquiridos, exceção aos chamados pelajanos, que na história da igreja também foram, já foi muito refletido sobre isto, com as suas derivações todas. Porém, para poder ser perfeito, como é do seu agrado, precisamos viver humildemente na presença dele, envolvidos pela sua glória, necessitamos andar em união com ele, reconhecendo o seu amor constante em nossa vida. A igreja ensinou muitas vezes que nós não somos justificados pelas nossas obras ou pelos nossos esforços, mas é por pura graça do Senhor que toma a iniciativa. Santa Teresinha nos dá o exemplo, quando afirmou, antes de partir deste mundo, ao anoitecer desta vida, aparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Portanto, é a graça que conta. A igreja sempre ensinou que ao operarmos o bem, nós somos precedidos e acompanhados pela graça de Deus. Nossas boas obras são uma resposta de gratidão a Deus pelo seu grande e imenso amor ao nos salvar e estar sempre conosco. Superemos toda a vaidade que faz acentuar a capacidade e o agir próprios. Nossas ações devem ter sempre a marca da gratuidade. Afinal, com Deus não podemos comercializar nada. Tudo é graça. Superamos a visão mercantilista da fé. Nunca oferecer algo a Deus esperando dele receber algo em troca. Diante desses dois desafios apresentados pelo nosso Papa na carta sobre a santidade, mas que estão presentes de algum modo em todos nós, Jesus nos convoca ao centro, simplificando o caminho. Pede-nos a fé e a caridade. Como diz o Papa, dois rostos, ou melhor, um só, o de Deus, que se refletem em muitos. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe o caminho de santidade de cada um de nós. Até a próxima oportunidade. Meu abraço.